A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tipo uma pele muito gordurosa de frango É mesmo Ai, eu vou engordar É isso aí Se a gente pegasse um animal grande, eu me sentiria obrigado a dividir Tão desagradável Eu sou conhecido como o cara dos vizinhos, não colegas de quarto Nesses desafios Mas, pra ser justo, no passado eu fiz isso porque sempre tinha alguém que pensava Ah, eu consigo me safar só cuidando do fogo Tipo, eu vou deixar os outros fazendo tudo por mim É, eu sei que eu não era do tipo que ficava sentada sem fazer nada Eu não preciso confrontar o Jeff por alguns comentários ou mentalidades que ele teve E foram muitos A gente não tá aqui pra dar esmola pra ninguém Largados e pelados a tribo não é um programa de bem-estar Se as pessoas não conseguem a própria comida, elas não deviam estar aqui Isso não é uma coisa que eu gosto Assim, sabe, eu sei que ninguém gosta de um pescador que pesca no lugar de outro pescador Né, então nós sabemos dessas regras E eu quero que vocês falem se tem lugares em que vocês não querem que a gente vá Ou onde vocês têm coisas porque nós não queremos bagunçar nada de vocês Todos nós nos encaixamos na tribo selvagem Todos combinamos Eu adoro a nossa dinâmica E acho que é por isso que todos estamos um pouco hesitantes em nos fundirmos com outras pessoas Porque temos uma dinâmica incrível e não queremos estragar tudo isso É, nós somos dois grupos fortes que se uniram E eu acho que a gente devia juntar recursos e dividir grandes ganhos Mas se alguém pegar um peixe de 30 centímetros ou sei lá, guarda pro seu grupo Porque aí... Não, não faz o menor sentido São 60 dias, ainda tem muito chão pela frente Quando você tá aqui, a sua verdadeira face aparece Pode ter um pouco de petulância E muitas brigas E muitas brigas Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O que é isso?